Sabe aquela novela que dá água na boca? Hum, gostoso. Então sente o gostinho do elenco. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Basta lá no espelho, pata-choca. Ah, você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou chique, baby. Eu não hei de passar a minha vida toda fritando turismo. Além de engordar, ainda não acabaram com a padrícia. Ah, como eu sofro. Será que eu vou ter sempre que me salvar? Próxima segunda, começa a deliciosa edição especial de Chocolate com Pimenta.